Na simplicidade das minhas palavras, o que eu quero dizer com isso? As pessoas estão doentes. As pessoas precisam se achegar a Deus enquanto é tempo. Buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. As pessoas estão confundindo as coisas. A gente precisa rejeitar os manjares desse mundo. E nos abraçarmos com o Espírito Santo. Vivemos Ele todos os dias da nossa vida. Não esquecermos jamais as nossas raízes. Gostem ou não, aceitem ou não. Nós precisamos continuar combatendo o bom combate. Até o fim. Até quando o Senhor Jesus nos chamar para Ele. Karina, não pare. Não pare. Mesmo que muitos te julgam ou fanática, é isso, é religioso. Não é nada disso. Não é religiosidade. Isso é amor por Jesus. A palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E Deus te convenceu. E Ele está aí dentro de você. Não pare. Foi Ele que te convenceu. Não foi o homem que convenceu. Foi o Espírito Santo que entrou aí e fez morada. Sabe? Que tem te usado para alcançar muitos. Não dê ouvido a voz do opressor. Vamos falar mesmo, vamos criticar mesmo. Mas levanta a tua cabeça e vai. Porque Deus é contigo nessa missão. Essa missão não é tua. Aleluia. Essa missão não é tua. Foi Deus que designou a você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo que muitos venham virar a cara para você, virar as costas para você. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo lá fora. Levante-se. Levante-se. Eu sei que está difícil, minha irmã. Eu sei que está difícil. Mas você não pode parar, não. Seu compromisso é com Deus. É lindo o que Deus tem feito na tua vida. A gente vê Cristo, o brilho dele no seu rosto. Aleluia. Aleluia. A gente vê essa necessidade. Gente, a gente vê esse amor que ela tem por Jesus. E é isso que essa geração precisa. Amar a Jesus acima de todas as coisas. Uma certa feita, Jesus foi fazer um sermão. E muitos acharam duro. Começou a falar, esse sermão está muito duro. Vamos embora. E muitos se levantaram. Muitos se levantaram e foram embora. Mas teve... Mas teve uns ali. Que disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para onde você vai, carinho? Se só ele tem palavras de vida eterna para você. Não se importe. Porque nenhum... Ninguém... Vai te dar a vida eterna. Só ele. E ele garante isso. Eu sei. Ele garante isso. Eu não vou parar. Não, não pare. Eu sei que está difícil. Tem dias que a cruz pesa mesmo e os ombros sangram. Sabe? A gente fica calejado. Mas existe um amigo verdadeiro. Aleluia. O verdadeiro amigo. Que não nos julga. Que não é um Deus carrasco, como muitos dizem que ele é. Um Deus que pune, um Deus que castiga. Mas ele está ali batendo. Bem devagar, bem sutil. Ele está ali batendo. Abre a porta. Abre a porta que eu vou entrar. E você abriu, carinho. Você abriu a porta. Ele entrou. Como eu disse, ele está morando aí. Todos os dias. Isso é notório na sua vida. Viu? Não se importe com o que falem. Lembre-se que o teu Redentor vive. E ele é com você. Minha irmã. Amém. Viu? Obrigada. Você é amada de Deus. Amém. E ele tem prazer na sua vida. Amém. Ô Jesus, tu estás aqui nesse lugar, Senhor. A tua presença é a melhor coisa que nós temos. Que as pessoas possam entender isso, Pai. E se voltarem a ti. Esquecerem do ego, do eu. Ô meu Deus. O mundo está um caos. E as pessoas distantes, brincando com o teu nome. O Senhor não é uma religião. Não é uma placa de igreja. O Senhor é amor. O Senhor é vida. O Senhor é tudo em nós. E que todos possam entender isso e te buscar, Senhor. Te buscar de todo o coração e entendimento. Enquanto é tempo, Pai. E nós estamos aqui fazendo isso. Pregando a tua palavra. Porque nós sentimos o teu amor. Se não fosse pela tua misericórdia, nem aqui nós teríamos chegado. Nós só estamos aqui. Porque nós acreditamos que tu estás conosco. Que o Senhor está fazendo algo lá do outro lado. Tem muitas pessoas sendo tocadas agora lá do outro lado. Nós cremos nesse agir, nesse mover. Que muitos, Pai, deixarão de ser incrédulos. De verem uma vida de qualquer maneira. Mas que elas possam entender. E aceitar a tua vontade, que é boa. Que é perfeita e agradável. Mesmo que ela nos faça chorar. Mas melhor é te servir. Melhor é te obedecer. Obrigada por esse momento, Pai. Revecha a tua filha, Senhor. Revecha a Karina, Senhor. Renova ela nessa hora. Levanta ela. Restitui tudo aquilo que se perdeu. O Senhor tem coisas grandes para fazer na vida dela. Eu vejo isso pelos olhos da fé. Coisas grandes que irão surpreender o seu coração. Amém, Senhor. Ó, Deus. Supra as necessidades da tua filha. Supra as necessidades dela, Pai. Vai aonde o homem não pode ir, Senhor. Cura as feridas da alma. Cura, Senhor. Cura agora, Pai. Cura, cura, cura. Toda a dor que ela estiver sentindo. Toda a dor que ela estiver sentindo, Pai. Cura agora. Cura, levanta ela. Totalmente restituída. Alegra o coração dela. Alegra o coração dela. Muitos não entendem o que ela está passando. Mas de uma coisa eu sei. Aleluia. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle da vida dela. E o Senhor está cuidando. Até dos mínimos detalhes. Amém, Senhor. Amém. Descansa, minha irmã. Viu? Amém. Aleluia. Ai, Deus. Aleluia. Amém. Muito obrigada, meu. Que isso. Aleluia. É bom a gente saber que nós temos um Pai realmente que não desampara. Que é justo. Que é amor. Que nos segura. É, porque a gente sabe que o mundo tende a piorar. Eu falo que isso não pode nos parar realmente. Não pode nos amedrontar. Pelo contrário, a gente tem que se apoiar ainda mais no Senhor. Para que Ele nos levante. Para que a gente continue transformando outras vidas. É verdade. É isso que Ele quer, né? E é isso que eu peço todos os dias. Eu também, o meu clamor é o teu clamor também. É para que as pessoas enxerguem quanto é tempo. Se fala tanto de termos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano. Exatamente. Não tem como sem Cristo, não tem como sem sabedoria. Não tem como. Não tem como. A gente, pelas nossas mãos, pelo nosso entendimento. Ele é a salvação do mundo, né? E as pessoas precisam entender isso. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo porque você vê que é natural, assim. É automático. As pessoas rejeitam o nome de Jesus hoje e amanhã. Ah, eu amo Jesus. Sim. Mas se rejeitam Ele. Amo Jesus. Todos os dias. Se Ele foi salvo de alguma coisa, ai, graças a Deus. Ai, orem por mim. E falam tudo da boca fora. Só procura quando precisa, mas não quer compromisso. Quer compromisso, quer a benção, mas não quer compromisso com o dono da benção, né? E Deus quer muito mais que isso. Ele quer um compromisso. Ele quer um compromisso seu com Ele. E é uma vida de renúncia mesmo. Muitos não entendem o que é ter esse compromisso, né? Ele quer um compromisso. E aí E aí Obrigado.